Haveria uma propina de 2 milhões e meio para o filho de Lula. Olha só isso aqui. Órgão de Justiça dos Estados Unidos pede explicação sobre a venda de caças ao Brasil. Na época, houve aqui uma polêmica, um escândalo no Brasil. Lula não governava e ele foi acusado de fazer tráfico de influência na compra desses aviões. Na denúncia, a Procuradoria da República no Distrito Federal afirmou que a compra das aeronaves e a prorrogação de incentivos fiscais a montadoras foram autorizadas em troca de 2 milhões e 500 mil reais supostamente repassados a Luiz Cláudio, filho de Lula. O processo foi aberto em 2016, mas não chegou a ter o mérito julgado. Por quê? Decisões de 2022 e 2023 do ministro Ricardo Lewandowski, antes de sua aposentadoria no STF, trancaram a ação.